Um grave acidente foi registrado no trecho da BR-259, em um local de curva. Um micro-ônibus e dois carros bateram e os três saíram da pista. Este é o terceiro acidente grave em menos de uma semana. As nossas rodovias é um negócio impressionante, né? Falamos desse caso ontem aqui no Balan Geral e agora você confere a reportagem completa e pode balançar. O acidente foi nesse trecho da BR-259, saída para o distrito de São Vítor. Os três veículos tiveram estragos na lataria e um micro-ônibus com seis ocupantes foi parar no meio do mato. O local de curva, o coletivo que seguia com trabalhadores de uma mineradora sentido a vitória, chocou contra a lateral do carro de passeio. O condutor da caminhonete não conseguiu frear a tempo. A pancada foi tão forte no carro de passeio que a porta do lado esquerdo do motorista foi arrancada. Uma ambulância do corpo de bombeiros socorreu a vítima para o hospital municipal. Percebeu-se que houve uma colisão lateral, né? Veículos que trafegavam em sentido oposto, né? Colidiram lateralmente e sendo que um desses veículos veio a rodar na via e diante desse sinistro esse veículo foi parar na lateral da via, onde também a condutora teve alguns ferimentos, ferimentos de natureza leve e está sendo socorrida ao hospital. A BR-259 é uma rodovia sinuosa e pede que o motorista tenha bastante atenção. A falta de acostamento é outro desafio para o motorista. Este foi o terceiro acidente grave em menos de uma semana. Um trecho bem sinalizado e asfalto regular. A BR-259 é um trecho bastante sinuoso, né? É uma pista que atualmente está muito boa o tráfego dela. Então, alguns motoristas, não posso dizer que é esse o caso, mas aumentam a velocidade e acabam se envolvendo em acidente. Então, é um trecho muito sinuoso. A gente pede bastante atenção quando dirigir aqui, especialmente nesse trecho indo para Vitória. Na última quinta-feira, um acidente gravíssimo tirou a vida de um motociclista de 26 anos que morreu carbonizado após bater de frente em uma carreta na BR-259, na altura do bairro Conjunto CIR. A moto que Marcos Felipe Aguiar conduzia pegou fogo. Na madrugada de sexta-feira, a BR-259 foi totalmente interditada. Um caminhão baú carregado de pitaia pegou fogo depois de rodar na pista e bater em uma árvore, na altura do quilômetro 107. A pessoa que estava no banco do passageiro ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Nós verificamos aqui que todos os condutores são habilitados, que os veículos estão com a documentação em dia. Então foi acionada a perícia, uma vez que envolve acidente de trânsito com vítima, a perícia irá comparecer aqui. Então logo que seja procedida a perícia, esses veículos serão liberados. Os condutores dos veículos que estiveram lesionados, com exceção de um que não possui ferimentos, foram socorridos ao hospital, onde passarão por procedimento médico. A pista foi liberada após os trabalhos da perícia. A pista foi liberada após os trabalhos da perícia.